Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim dar um vídeo com a minha amiga Sofia. Oi gente, vamos pra cá, se eu tô aparecendo. E hoje a gente vai abrir um ovinho da Hello Kitty. É tipo um ovinho de Páscoa, então vamos lá, vamos abrir. Ele pode vir um pingente, ou repetido ou de diferente, né gente? Olha o chocolate, gente. A embalagem é da Hello Kitty, é da Hello Kitty, né? Nossa senhora, o meu quebrou. Ai, nossa, olha que eu tive o meio. Olha o meu, gente. Vamos tirar, né? O que eu abro? Vai quebrar. O meu também quebrou. Olha a pipoca. Nossa, gente. Olha o meu. Muito bom. É repetido. Não, do céu. Não, não é repetido. Minha pipoca, para subir em mim. Olha. Desce. Tá, vamos abrir, gente. A gente, o meu também é lado. O meu também. O meu também. Hum, não. Hum. Muito bom. Muito bom. Hum, 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 hum. Eu vi. Já estamos aqui com a nossa amiga tesoura. Hum, 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 hum. Ufa, ufa, ufa. Vamos ver qual que pode vir. Vamos ver qual que pode vir, gente. Pode vir. Pode vir esse aqui, de coração. Cadê? Esse daqui, que é o que veio para mim. Não, veio para mim. Esse aqui, ó. Vem para mim. É, mostra para o pessoal. Você nem mostrou o céu. É quase repetido, gente. Mas ela tem uma florzinha. O meu tem um lacinho. Eu vou pôr a minha mochila. Pode vir esses aqui, gente. Qual que você quer tirar? Hum. Esse. Eu quero tirar o da bolsinha. Quero tirar esse aqui, gente. E ela quer tirar esse daqui, ó. Esse daqui. Quero da bolsinha. Não, 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 não. Mas, gente, não consegui. Não, 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 não. Nossa, é muito bom. Tá, chega, senão a gente vai ser só de barriga. Eu não quero ver essa cena. Fazendo um. Eu tô? Hum, hum. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevendo na aula. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.